Olá, Cassiano Bittencourt, Ilusão do Estrategista. Hoje, para comentar o análise do resultado da Taesa, que saiu há algum tempo atrás, eu procuro deixar a empresa que está mais tranquila, que já tem uma análise mais fácil de fazer para o final, então ficam análises menores. De qualquer forma, tudo o que a gente precisa saber está aqui. Transmissora de energia, então é uma empresa que funciona muito naquela base de uma operação toda estruturada, sem muita dificuldade de análise. Aqui é basicamente um acompanhamento da tese, sem muito segredo. A gente teve no vídeo do segundo trimestre de 2019 uma análise mais aprofundada de como opera a empresa e o setor, então acho que vale a pena, para quem não conhece a operação, aqui embaixo, na descrição, a gente tem no segundo trimestre de 2019 uma análise mais aprofundada de como é que funciona o setor como um todo. Até a teleconferência, a empresa não tinha sofrido nenhum tipo de efeito pelo Covid, o que torna ela meio blindada, super positivo. E as medidas do Covid que estão aí na tela, a gente vê como mais importante o comitê de gestão de fornecedores, que são justamente os fornecedores que começaram a sentir algum tipo de desconforto ali por causa do Covid atrapalhando as operações, mas isso daí está mitigado, todas as obras ainda estão em dia ou antecipadas. E a captação de um reforço de caixa ali no valor de 900 milhões de reais, o que torna a empresa bem solvente e líquida até o final do que possa vir a ser esse período de maior atenção com relação ao Covid. A tese é basicamente, é embasada ali em dois pontos, o primeiro deles, a empresa é uma cash cow, então a empresa é um monopólio natural, que é o setor de transmissão, crescimento se dá através de M&A ou de leilão mediado pelo governo, então bem regulamentado. A remuneração também é regulamentada em consequência, e a empresa roda bem, o importante para a empresa é rodar bem as operações e conseguir operacionalizar novas, e isso ela consegue fazer sem muito problema. Então a gente tem uma operação que tem previsibilidade de receita, sem competição, por ser um monopólio natural e com margem consistente e robusto que a gente vê ainda continuamente nessa operação desse primeiro trimestre de 2020. O segundo ponto é justamente o direcionamento da gestão, a gente teve a mudança do CEO e do CFO, o que não altera a ideia de crescimento por alavancagem, então a empresa continua com aquele algo a mais que justamente é o interessante aqui para mim, o alvo deles é de três vezes quando eu falo dívida líquida versus ebítida, sobre ebítida, e isso daí a gente tem que ver, eles já atingiram esse número, mas a gente tem que ver o quanto disso é causado pelo Covid, e o quanto disso de fato afeta a expectativa deles do médio e longo prazo, uma vez que a gente vê aqui que o funding já foi feito das nove obras que estão em andamento, duas delas já estão entregues, como você pode ver na tela, e tem uma terceira ali muito, muito próxima de completar. As agências de rating comentaram aí no último, no momento anterior, que até quatro vezes dívida líquida sobre ebítida a empresa continua sendo investment grade, então isso daí dá uma tranquilidade, e tudo isso agora, tanto a avaliação de agência de rating, quanto a vontade da empresa, o apetite da empresa por maior alavancagem, depende justamente de como é que vai ser a avaliação do como o Covid está afetando esse setor e os setores em geral. E eu não estou preocupado, de qualquer forma eles já comentaram na teleconferência a possibilidade de M&A com o enfraquecimento de uma ou outra operação aí com dificuldade de conseguir caixa, operações menores, então assim, não acho que a empresa também está muito preocupada com a questão da alavancagem, não vejo três vezes dívida líquida e ebítida como algo preocupante, especialmente numa operação que gira no nível cash cow, como essa daqui. O do dele diante das contas mostra justamente a qualidade da operação, e aí eu estou sempre tratando ali, consolidado mais as participações, o receita líquida com um delta e um crescimento de 5,6%, o ebítida com um crescimento de 3,4% e a gente está indo mais rápido para passar por cima, porque obviamente a operação veio muito bem, a margem tem uma queda pequena ali para 84,9%, porém ainda assim, mesmo caindo dos 86,6% year on year, no mesmo período do ano passado, a gente vê que é uma margem que continua robusta, o lucro líquido com delta de 47,4% também muito robusto, tá? All in all, a coisa como um todo, ótima operação, os dividendos, só FYI, só para a informação de vocês aí na tela, tá? Para quem gosta desse tipo de coisa, eu acho que é mais uma consequência da operação como um todo, a minha posição está aqui no canto, desculpa, e eu não vejo nenhuma necessidade de alongar a análise, é uma análise bem trivial, bem tranquila, é uma das melhores operações que, é uma das operações que regiram melhor a essa questão toda do Covid, é sólida, ainda não foi afetada pelo Covid, tá? E é ótimo ativo para longo prazo no portfólio, especialmente se for para compor aquele pedaço do portfólio, que é energia elétrica ali, junto de outras operações que complementem com geração, possivelmente distribuição e comercialização, vai muito da preferência de cada um. Dúvida? Eu estou sempre no Insta, roubo, investir com sim, só ir lá falar comigo, sempre responde direct message sem nenhum problema, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe, até a próxima análise.